Oi gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir ao top 10, os lugares mais bonitos do Brasil e é do canal Crédito Inteligente. Por isso já sabem, eu deixo sempre o link aqui embaixo na descrição para quem não quiser saber da minha opinião, para nada, para poder ver o vídeo original. Não se esqueçam também de subscrever ao meu canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês já estão fartos de saber. Também deixo sempre aqui embaixo na descrição todas as minhas redes sociais e os meus outros canais no YouTube para quem quer acompanhar mais da minha vida. E vamos lá para o react! Hoje, em específico, está um frio. Não aguento mais, entretanto, verão. Podes vir porque também já cansei do inverno. Será que neste vídeo eles vão dizer o porquê e onde é que ficam e estes lugares ou vão só passar as imagens e eu não vou saber informação nenhuma? Eu quero informações. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Cidades Pelo Mundo. No vídeo de hoje, trazemos o top 10 dos lugares mais bonitos do Brasil. Brasil, ziu, ziu, ziu! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal. Deixe o teu gostei nesse vídeo e ativa o sino das notificações. O Brasil é cheio de lugares lindos que encantam não só quem mora por aqui, mas quem vem de fora também. O país é cheio de beleza de norte a sul, cheio de cultura e paisagens diferentes. É possível encontrar de tudo um pouco nesse nosso extenso território. Fazer uma viagem por dentro do Brasil é conhecer lugares incríveis e tão belos que é difícil de acreditar que sejam reais. É tanta diversidade que se pode encontrar praias, serras geladas, florestas, sertão, etc. Às vezes, muitas pessoas preferem conhecer lugares fora do país, pois se esquecem que aqui pode encontrar... Para mim, assim, minha opinião, entendo que vai ser um pouco polêmico, mas para mim, todas as pessoas que moram no Brasil e fazem viagens para fora, são muito burros. Vou ser cancelada. Eu estou à espera. É para começar bem o ano. É para começar bem o ano. Mas, vocês já viram imagens de Jericoacoara? Procurem no Google, para quem nunca viu, imagens de Jericoacoara. É mil vezes mais bonito do que Maldivas. E vão para as Maldivas, porquê? No Brasil, à praia. Mas também têm a cidade Vucu-Vucu, Nova Iorque. Mas também têm a parte da natureza e agro e não sei o quê, para quem é vibes e gosta de campo. Têm tudo. Têm praia, têm cidade, têm campo, têm tudo. Vão para fora, para quê? Para quê? Porque é assim, eu aqui na Europa, eu vou para cada lado, porque é assim, numa horinha eu estou em Espanha, numa hora eu estou em França, numa hora eu estou em Itália, e uma pessoa corre tudo para se completar. Mas o Brasil é gigantesco. Por quê? Para fora é um continente, praticamente. Tem tudo e mais alguma coisa. ...trar lugares paradisíacos. Em décima posição vem a Floresta Amazônica, a Floresta Amazônica que ocupa mais de nove estados do Brasil. É um dos lugares que mais representam o Brasil, além de guardar uma beleza sem igual. É a maior reserva natural do mundo, abrigando uma enorme biodiversidade. A Floresta ocupa quase a metade do país e está localizada na região norte. Em nona posição. Praia de Maracajú que está localizada a mais ou menos 60 quilômetros de Natal e é considerado o Caribe Brasileiro. Ai, é muito bonito. Eu acho que este aqui eu ainda não tinha visto. Será que já vi? Hum... Acho que não. Com belíssimas praias e água cristalina, um lugar de uma beleza sem igual. Durante a maré baixa, o local vira uma enorme piscina natural. É uma paisagem para se guardar na memória. Em oitavo lugar da nossa lista de lugares mais bonitos do Brasil aparece São Miguel das Missões, localizado no estado do Rio Grande do Sul. São Miguel das Missões, o lugar... Ai, lembra-me se uma coisa bem europeia. ...foi considerado patrimônio mundial pela Unesco. E não é para menos. É um local lindo e cheio de história. É muito bonito. As ruínas presentes na região foram construídas pelos jesuítas no século XVIII. O lugar pertencente ao sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo está localizado a 485 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em sétimo lugar da nossa lista vem a Gruta do Maquiné, que está localizada na zona rural de Minas Gerais. É um lugar lindo. Foi descoberta em 1825. Sua formação arquitetônica foi construída pela Força da Água durante... Ai, eu quero ir a essa gruta. Ai, eu adoro essas coisas. Eu adoro... Vocês gostam de fazer que tipo de viagens? Para lazer, uma coisa assim mais história, mais conhecer lugares históricos e museus e coisas. Vocês gostam de fazer o pequeno na esfera? É que depende. Eu dependo. No verão, eu só quero apanhar sol. Mas se eu for fazer viagens no resto do ano, é mais para ir a museus, para conhecer lugares históricos e não sei o quê, para perceber mais da cultura, nananã. Ai, acho isto lindíssimo. Grutas. Acho muito fixe. Muitos anos. Além da beleza, é um lugar histórico, onde foram encontrados resquícios de ossos e animais pré-históricos. Ai, acho incrível. Acho mesmo fixe. Acho mesmo fixe. Ai, eu ia adorar. Porto Galinhas já foi nomeada diversas vezes como a praia mais linda do Brasil. Tem muitos famosos que vão para Porto Galinhas, então acabo por já conhecer... Pronto. Conheço pelo Instagram, pelos stories dos famosos. Não é que eu conheça, conheça, mas já vi algumas coisas, já sei que é maravilhoso, porque tem muitas pessoas que vão lá para passar o Natal e o Ano Novo e festas e coisas assim. Não podia ficar de fora da lista. Mas isso deve ser para ricos, não é? Se vão para lá os famosos, os preços nesse lugar devem ser bem caros. Vou ou não? Vou para Jericoacoara, que ainda está mais no off. Isto aqui já está muito... muito sabido. Com águas quentes e geladas, é possível fazer mergulho, passeios de jangada e, além disso, com a maré baixa, é possível avistar a vida marinha presente na região. Ai, que fixe! Ok, vou ter que ir para Porto Galinhas também. Ai, eu sei que toda a gente vai e que é muito conhecido. Vou também. Ai, adoro fazer atividades, sabem? Adoro que tenha atividades, que tenha coisinhas para eu fazer. Bonito! Parece fundo de computador, sabem? Quando a coisa é tão bonita, que nem parece que é real, parece que é só uma foto, que é um fundo de computador, é inteligência artificial, sabem? Tão bonito que é inteligência artificial. Como assim isto foi feito por Deus? Deus caprichou, hein? Caprichou. Não poupou. Conhecer a Chapada Diamantina pode ser algo inesquecível. Em quarta posição, Fernando de Noronha, uma das ilhas mais... Conhecido vai ser caro. Caro para chuchu. Tem essa expressão no Brasil? Caro para chuchu. Também tem caro para dedéu. Mas é caro. Porque, mais uma vez, eu pensei em Fernando de Noronha, já penso na Bruna Marquezine. Eu não sou a Bruna Marquezine. Eu não tenho dinheiro da Bruna Marquezine. Lindas do mundo e um dos lugares mais belos do Brasil. É muito bonito. Está localizada perto da costa do estado de Pernambuco. É um lugar de preservação ambiental. O arquipélago abriga animais de diversas espécies. Dentre eles, tartaruga, marinha e golfinhos. Ai, no... O lugar é um dos mais cobiçados para se visitar, onde as pessoas podem surfar e fazer mergulhos. Além de contemplar uma linda paisagem. É muito bonito. No top 3 da nossa lista aparece a cidade de Bonito. Não poderia ficar fora da lista. Bonito. Como já diz o nome, é um lugar lindo e cheio de natureza. Que bonito, hein? Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Cê tá de brincadeira? Do nada, do nada. Ninguém pediu nada. Caraoque. É isso. Mas também, ninguém mandou. Colocar o nome do Bonito porque eu sou cantora. Meu querido, eu sou cantora. O homem é um lugar lindo e cheio de natureza. Um dos lugares mais lindos da região é a Gruta da Lagoa Azul, que é uma das maiores áreas inundadas do mundo. São mais de 200 metros de profundidade de belíssima água azul cristalina. Mergulhar nessas águas é algo inesquecível. Bonito fica em Mato Grosso do Sul e considerado o segundo lugar mais bonito do Brasil fica o Parque Nacional do Jalapão é um dos lugares mais lindos do país. Jalapão. Onde dunas de areias, rios e cachoeiras se encontram. Eu nunca fiz react ao Jalapão mas já apareceu o Jalapão em qualquer vídeo que eu já reagi. Que eu achei curioso. Esse nome marcou-me. Mas eu não me lembro. Quando é que nós falamos de Jalapão? O parque está localizado no estado de Tocantins na região leste. Tocantins! Brasil e praia combinam demais. Nosso primeiro lugar da lista é Canoa Quebrada que fica localizada no estado do Ceará cerca de 150 quilômetros da capital Fortaleza. É um lugar paradisíaco com dunas e praias belíssimas. O local é conhecido pelos passeios de jangada em alto mar. É um lugar com uma beleza extraordinária. Se você gostou desse tipo de vídeo deixe o teu like. Ah, eu gostei. Eu gostei. Eu quero ir às grutas. Eu quero ir a Fernando de Noronha porque eu sou dessas. Quero ir a... Eu quero conhecer o Brasil inteiro. Se não for pedir muito. Não, a floresta tem que ser. Óbvio. Tem que ser à floresta. Fazer um tourzinho. Andar naquelas motinhas. Sabem? Pela floresta. Acho giro. Pronto. As grutas. O São Miguel das Missões. Acho giro. Acho histórico. Acho que eu ia gostar. Porque eu gosto dessas coisas. Saber um bocado da história. Do que é que está ali por trás. E nananã. Eu sou chata. Eu gosto disso. Porto de galinhas. Apanhar um bronzezito. Conhecer as celebridades brasileiras. Depois vou tirar umas fotos à Chapada Diamantina. Passo por bonito para fazer um stories a cantar. Que bonito, hein? E vem embora. Está combinado? Eu acho que sim. Achei tudo. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijinhos e até ao próximo. Tchau.